rio são lorenço a tá então tá aí o nome do rio são lorenço são lorenço essa região aqui show de bola a formação fresquinha e aí 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 eu me Olha o gavião bem catinho, será que ele fica aí? Aqui em Porto Joffre nós acabamos conhecendo o casal Emerson e Lucene de Cuiabá E também o Eduardo de Minas Gerais Trocamos nossos telefones, almoçamos todos juntos São mais três amizades que nós conquistamos nessa viagem 13 horas, hora local do Mato Grosso Estamos retornando do início ou do fim, como queiram, da Transpantaneira Acabamos de sair do Porto Joffre em direção a Poconé 150 km de volta e vamos estar em Poconé Ou menos no asfalto E de Poconé dá 160 km É, é, essa é a sucuri mesmo, pequena Sei lá que cobra é essa, mas é uma cobra bonita Mas só os filhotão cruzando a rua Música 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 O jacaré fazendo a ordem unida aí. Um, dois, um, dois, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo. Você foi, jacaré, para o mapa. Mas o senhor jacaré. Mais uma cobra, olha aí. Eita lasqueira. Já vimos jacaré atravessando a rua. Cobras. Cobras é umas quatro, né? Atravessando a rua. O que mais? Paca? Ah, não sei. Outro animal lá que eu nasci. Ah, capivara também. Fora as aves e coisas que a gente viu aí nos lagos. E na beira da estrada. Bem mais animais, bem mais vida que lá na estrada do parque. Pode ser o período do ano, o momento do Pantanal, mas... Lá, basicamente, jacaré. Aqui, o Tuiuiu é... Tu vê com bem mais facilidade. Eles vão correr. O Tuiuiu na frente, viu uma... É uma família inteira de capivara, ó. Ah, as capivarinhas pequenas, ó. Olha lá, as bem pequenininhas. Família de capivara. Família de capivara. Oh, I, the one, oh, oh O último quilômetros da transpantaneira, trecho de areia. aqui é o agora sim nós podemos dizer com orgulho Transpantaneira check concluída a Transpantaneira mais um desafio dessa viagem concluída com sucesso vimos muitos animais vimos muita fauna muita água muita areia foi cansativo ao máximo fazer ida e volta num dia só foi exaustivo agora abastecer as motos tomar um bom de um banho sair pra jantar e dormir 285 km de puro off-road 286 de puro off-road chegando em Poconé cidade base é isso aí pessoal se eu não falar mais nada e não tiver nenhum plantão do Reviramundos eu acho que vou encerrando o vídeo por aí fim de tarde o pôr do sol tá lindo como eu disse foi um dia muito muito cansativo mas muito gratificante a gente viu muitos animais jacarés tuiuiu cobras capivaras e uns outros animais é que a gente não sabe nem que animais eram aves então muitas muitas aves percebemos muito mais fauna na Transpantaneira do que na Estrada Parque lá do Mato Grosso do Sul que é o Pantanal Sul obrigado aí por acompanhar não esquece aí pessoal dá o joinha essa merece o joinha o comentário essa foi osso osso duro de Huê feito do Mato Grosso do Sul do Mato Grosso do Sul do Mato Grosso do Sul